Música Olá, o Vida Vivida de hoje recebe um convidado de peso, peso pena. Começou gingando na capoeira para depois cair nos tatames do jiu-jitsu. Com a faixa preta na cintura, decidiu que era hora de seguir novos desafios. Desde 2004, ele viaja o mundo representando o Brasil no dos esportes que mais cresce no mundo, o MMA. E é o único lutador estrangeiro a conquistar dois cinturões no Japão. Com um currículo invejável de 21 vitórias e apenas 3 derrotas, eu recebo hoje o lutador de artes marciais mistas, Marlon Sandro. Marlon, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. É um prazer todo meu. E você já veio vestido a caráter, né? Ah, com certeza, né? Vou mostrar aqui o guerreiro. E o que é isso, Gui Roupés? Explica pra gente. É, eu quis fazer uma homenagem para o meu filho. Eu sempre tive vontade de usar uma fantasia e criar uma identidade minha que eu nunca tive quando eu lutava no Japão. E agora eu tive coragem. Aí, justamente, eu luto num evento que se chama Bela Torna. E é o símbolo do evento. E veio tudo a calhar. O símbolo de um guerreiro. Acho que o MMA é visto como guerreiros, né? E deu tudo certo, graças a Deus. Então vamos revelar agora o rosto do guerreiro. Você pode ficar à vontade, pode tirar a roupa. Não vou te fazer ficar o tempo todo com isso. Pra não tomar um assusto, né? Mas tudo bem. Aí, vai lá. Marlon, explica um pouco pra gente, então, o que é o MMA? Ah, o MMA, ele já diz, né? Mix of Macho Art. A mistura das artes marciais. Então, você... É bom você, a faixa preta em alguma arte, ou qualquer uma dela, você pode pôr ela na luta. Pra você botar em prática. É lógico. É que hoje em dia você não luta só com uma arte só. Que na época era assim. Era confronto de várias artes, pra ver qual era a melhor. E hoje em dia não. Hoje em dia misturou tudo isso. Que antigamente se chamava Vale Tudo. E hoje em dia criou o MMA. Então foi a mistura de todas elas pra poder fazer uma luta só. É isso que eu ia te perguntar. Antigamente era Vale Tudo. Valia tudo mesmo? O que mudou, assim, nas regras? Ah, mudou que hoje, tipo, não pode puxar cabelo. Não pode morder. Chutar as partes baixas. Golpe na cervical. Antigamente podia isso tudo? Antigamente valia. Tipo assim, dentro de academia, valia muito. Porque tinha muito essa rivalidade de estilo de luta. Hoje em dia já não vale. É uma coisa que ficou profissional. Hoje em dia a gente tem uma forma de trabalho. Tem contrato, tudo assinado. Profissionalizou. É, ficou profissional. E tem as regras, né? Tem as regras. Tem um tempo que antigamente não tinha tempo. Cada round, né? É, hoje em dia tem cada round. Tem lutas por cinturões que são cinco rounds. E luta normal, casada, são três rounds de cinco. Um descanso de um minuto. Entendi. Deixa eu te perguntar. Você começou na capoeira. O que te levou aí pro MMA? Como você foi parar no MMA? Na verdade, eu sempre fui hiperativo. Eu sempre gostei de luta. Eu via filme de luta, essas coisas. Rock. Eu via filme do rock, filme do Bruce Lee. Então eu ficava doido. Queria fazer também. E aí eu comecei na capoeira. E treinar, cheguei a... Hoje em dia até treino. Às vezes vou lá, anabadar a capoeira. Treino anabadar a capoeira do grande mestre camisa. Aí... Só que não tinha competição. E eu sempre quis competir. Sempre tinha aquela gana de ganhar. De me preparar pra aquilo ali. E aí conheci o Jiu-Jitsu. Do André Pederneiras. Que antigamente era o André Pederneiras. Depois virou Nova União. E aí fui pro Jiu-Jitsu pra poder competir. E depois encaminhei pro MMA. Mas foi o lado financeiro que te atraiu no MMA? Tipo assim, eu comecei no Jiu-Jitsu. Não tinha isso. Eu queria competir mesmo. E sempre vim... Sempre fui de origem humilde. Moro no Morro Santo Amaro. Você é de... Ah, doce. É, eu moro no Morro Santo Amaro. No Rio de Janeiro. E aí o que que acontece? Eu não tinha condições de pagar a academia. Não tinha dinheiro. Trabalhar às vezes ajudava meu tio na obra. Aí depois fui pro quartel. Depois que eu fui pro quartel, eu tive condições de pagar melhor a academia. Só que depois que eu saí, não tinha condições. Aí daí do Jiu-Jitsu encaminhei pro MMA, eu vi que tinha chance e graças a Deus tô até hoje. E nesse início, como é que foi? A sua família te apoiou? Porque não era tão conhecido na época, né? Não, não. É visto... Tipo assim, eu sempre... Aí eu mostrava pra minha mãe, eu sempre falei pra minha mãe e minha mãe falava, não, você é doido. Você vai se machucar, de sair. Quero ver quando você chegar arrebentado aí. Ela me disse, inclusive, que a sua primeira luta de Jiu-Jitsu você foi escondido dela, né? Não, é. Nunca falei assim pra ela. Eu sempre... Ela sempre soube que eu treinava Jiu-Jitsu, mas campeonatos, essas coisas... Ela nunca sabia, nunca tinha noção. Ela assiste as suas lutas hoje em dia? Hoje em dia, ela briga pra assistir as minhas lutas e não consegue... Hoje em dia, tá passando pelo esporte interativo. Agora dá pra ver. Ela me disse também que coloca faixas lá na comunidade quando você sai pra competir, né? Ah, com certeza. Ela apoia, põe sempre lá quando eu chego. Tá sempre apoiando. Ah, agora ela apoia. Porque desde a primeira vez que eu lutei, aí quando eu ganhei, cheguei com dinheiro em casa... Aí ela... Quando é que é a próxima, hein? Bom, ela me contou várias histórias. Ela falou que prefere escrever, mas ela fez questão de deixar um recado pra você também. Vamos assistir? Bebê, eu quero te dizer que eu te admiro muito. E você é perseverante. Continue assim com a sua força. E eu te amo muito. Um beijo. É. É meio complicado. Tipo... Ah... Porque... Tipo assim, eu fui criado com a minha mãe. Tive uma criação muito difícil com a minha mãe. É... A gente não foi, assim, criado como... Ela sempre me deu carinho, sempre me apoiou nas coisas. Você tem dois filhos? Tenho dois filhos. E tipo, o meu filho, ele gosta muito de luta. Qual a sua idade? Um tem dois meses e o outro tem cinco. E eles vão ser lutadores também? Ah, o de cinco, que é o Eric, né? Ele gosta. Ele treina. Eu tô botando ele pra treinar lá no projeto que eu tenho na comunidade. Ele gosta. Às vezes ele vai na academia assistir os treinos. E... Ele fica... Pega as minhas luvas. Às vezes eu não sei nem onde é que tá. Às vezes eu vou pra academia sem luvas, porque eu não sei onde tá que ele pega. Leva pra casa da mãe dele. Fica brincando com os amigos na rua. Mas seu filho deve ter maior orgulho do papai, né? Ah, ele gosta. Ele tem sim. Tem sim que ele sempre gosta. Malay, eu quero te perguntar. Me conta essa história de Japão. Como você foi parar no Japão e como você ganhou esse cinturonho? Ah, na verdade eu fui pra ajudar o Vitor Shaolin, que era da academia. E... Duas semanas depois... A primeira oportunidade que eu tive de viajar pro Japão, né? Foi sua primeira viagem internacional? Foi, foi, foi. Foi minha primeira viagem, assim, ajudando. E... Eu tinha ganho um visto de 15 dias. Aí... Duas semanas depois, o José Aldo... Que a gente chama ele de Júnior, né? O José Aldo ia lutar no Pancreis. E engraçado que o meu visto ia vencer... Dois dias antes da luta dele. Aí eu falei, caramba, não sei o que. Aí eu troquei. Consegui trocar pra voltar. Eu fiquei lá com ele. E quando eu tava com ele... E... Aí a moça do... As menas do Pancreis gostou de mim. E viu o meu cartel. Na época eu tinha nove lutas. Aí falou, caramba, você pode lutar aqui. Eu falei, pô, eu quero. E aí foi daí. Através disso aí eu comecei a lutar no... 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 No Japão. Aí... Só que eles estavam com medo de eu não lutar. Por quê? Por causa do meu visto. Poxa, quando eu voltei eu não sabia falar nada de inglês. Caramba, me barraram lá. Eu não sabia de nada. E o cara me... Não sei se ele tava me xingando. Não sei o que ele tava falando. Poxa, eu voltei chorando pra caramba. Porque a mulher tinha falado que se desse algum problema eu não iria lutar. E como deu aquele problema ali eu achei que não fosse voltar nunca mais. Eu voltei pra casa com raiva do mundo. Com raiva de todo mundo. Aí... Só que quando eu cheguei... Só que deu certo. Graças a Deus, chegou e deu certo. Eu quero ouvir o final dessa história. Mas no próximo bloco, que a gente vai pra um rápido intervalo. Não saiam daí. Daqui a pouco, mais curiosidades de Marlon Sandro no Vida Vivida. Estamos de volta com o Vida Vivida. Conversando hoje com o lutador de MMA, Marlon Sandro. Marlon, conta essa história do Japão. Aí você foi pro Japão e o cinturão. Como foi que você conquistou? É, aí depois disso, né? Consegui ir pro Pancreis. Aí fiz três lutas. Só que na terceira, como o Pancreis tava falindo, tinha perdido a esperança de voltar pra lá. Porque eles não tinham mais condições de pagar. Aí foi essa que surgiu a proposta do Sengoku. De me contratar. Que é também um campeonato no Japão. É, também um evento grande. Que era um dos maiores eventos que tinha no Japão. Que eram dois. Que era o Dream e o Sengoku. E o Sengoku quis me contratar. Só que seria interessante eles terem um campeão no evento. E como eu já ia lutar pelo cinturão, Aí eles pagaram a minha bolsa pra eu lutar no Pancreis. Pelo cinturão. E aí consegui vencer. Ganhei, graças a Deus. Aí no ano seguinte eu já fui pro torneio. Que era um torneio no Sengoku. E ganhou também? Eram duas lutas no mesmo dia. Não ganhei. E depois disso eu continuei lutando no evento. Fiz mais três lutas e consegui lutar pelo título. E fui campeão do evento também. E assim, o José Aldo então foi muito importante pra você nesse momento, né? Na sua carreira. E vocês são muito amigos. Treinam juntos e tudo. Como vocês se conheceram? Com certeza. A gente se conheceu desde a academia, né? Ele começou a treinar jiu-jitsu. E eu fazia, como eu tenho esse projeto, no Santo Amaro. Eu fazia uns campeonatos, competição, todo final de ano. E ele chegou a competir pela minha equipe e tal. Então vocês se conheceram na academia? Na academia. Foi na academia. Aí ele dormia na academia. E ele foi lutar uma vez em São Paulo. O Xotô. E eu vi que ele... Pô, você vai se preparar pra uma luta. Dormindo no tatame, no frio. Falei com ele. Perguntei se ele queria dormir na minha casa. E ficar lá. E ele tava na época de dieta. Já era a época da luta já. Aí eu falei, cara, pode ir... Minha mãe só ia. Minha mãe trabalha de empregada doméstica. E só ia de 15 dias pra casa. Eu falei, pô, cara, pode ir pra lá. Dormir lá. Não tem problema, não. Aí ele acabou ficando. Aí ele foi, né? Ele foi. Chegou. E, pô, deu até pena dele que eu comia... Comendo arroz, feijão, macarrão, carne. E ele de dieta. Pô, desculpa aí, cara. Não, não tá tranquilo. Come aí. E, pô, ele, pô, vou descontar tudo na luta. E, graças a Deus, ele conseguiu ganhar. Me ligou e... Pô, deu tudo certo. Aí, a partir daí, a gente começou uma amizade. E, tipo, eu acho que você não precisa ser do mesmo sangue pra você se considerar um irmão. Entendeu? Eu acho que você cria uma afinidade, um vínculo com a pessoa. Tipo assim, tendo honestidade. Tipo, hombridade. O cara é te considerar ser teu amigo em qualquer hora, em qualquer momento. Eu acho que isso te faz tornar um membro da família. E, pô, hoje em dia... Hoje em dia a gente se considera irmão. Você treina todos os dias? É, eu treino de segunda a sábado. E, tipo assim, segunda, quarta e sexta a gente treina de manhã. Que é o treino de wrestling com o Daniel Pirata. Logo após esse treino, a gente faz um treino de submisco, que é um treino de jiu-jitsu, sem pano, sem kimono. E, depois disso, uma hora depois, a gente faz a preparação física. E no treino da tarde, de segunda a sexta, né? Segunda e sexta, a gente faz um treino de Muay Thai com o Dione Eduardo. E, depois, descanso o resto do dia. Ou, às vezes, faz uma escolinha, faz alguma coisa. E, na quarta-feira, a gente faz o treino de boxe logo emendado, que a gente descansa. Você treina um pouco de tudo, né? É, mistura de tudo. É a mistura das artes marciais. Eu falo que nós somos o Iron Man. A gente faz de tudo. A gente treina corrida, treina salto. Eu vi pulando em cima do outro. Tudo, é isso aí. E, no dia que eu fui lá conversar com você, você estava com o rosto todo doendo por causa do treino. Vocês apanham de verdade? Dormido, demais, demais. O treino é real, é um combate real, que é o treino de terça e quinta, que a gente faz uma escolinha de boxe de manhã só para esquentar, aquecer o corpo. E, no treino, de três horas, de três às seis, três horas de pauleira. É a mesma coisa da luta, só que a luva da gente é um pouquinho maior e, tipo assim, a gente evita certos golpes, tipo, uma ajoelhada no rosto. Na véspera da luta, vocês continuam fazendo esse treino? É, vamos supor, eu vou lutar semana que vem e essa semana já acabou o meu treino. Então, semana que vem já é a semana de perda de peso. A gente deixa, assim, uns 10 quilos para perder na semana e aí só fica treinando para perder o peso. Que loucura. E, além dessa preparação física, você tem algum cuidado no seu dia a dia com a sua alimentação? Você come de tudo ou tem uma alimentação? É, eu como de tudo, mas, tipo assim, eu já fui no Horto Molecular, no Ricardo Kraus, que está me ajudando muito. E para poder melhorar a minha alimentação, porque, tipo, eu já não sou nenhuma criança, já tenho 35 anos. E, tipo, a gente tem um treino muito pesado. Quantos quilos, mais ou menos, você perde em cada treino? Cada treino, no treino normal, chegam uns dois quilos, mais ou menos. Nossa. Uns dois quilos. No mínimo, assim, você perde um quilo e meio. É, eu estou indo lá treinar. Três, cara, pode ir, está convidada. Porque, e, tipo assim, por isso que a gente deixa, a gente já tem um metabolismo muito acelerado. É tanto que se a gente parar de treinar, na semana que a gente para, tipo assim, eu luto de 66 quilos. E isso, pô, se eu deixar, eu fico com 80 quilos. Fácil. Tranquilo, assim. E, assim, é um esporte, mas é um esporte de luta. Você falaria que tem mais amigos do que inimigos? Tem, tem. É engraçado, é engraçado. Tipo assim, parece coisa de doido, né? Tipo, vocês, lógico, na rua, qualquer um, você chega, você toma uma tapa na cara, você fica nervoso. Você vai ficar chateado, vai querer, de repente, brigar ou fazer alguma coisa. Na academia, você toma um monte de soco e ainda fala, pô, obrigado, meu amigo, obrigado. Entendeu? Agradece ainda porque apanhou. E, tipo, acabou ali. É porque eu falei, tipo, hoje em dia tá muito profissional. A gente sabe lidar com isso. A gente... É nervoso ali dentro do... Na hora da luta, mas fora. É, mesmo na luta, a gente treina pra isso, pra esse momento de você... É todo um trabalho, assim, é psicológico, é físico, entendeu? É o treino todo, mental todo, é tudo. Você trabalha tudo pra você chegar num momento da luta, você ter a noção de que você ganhando ou perdendo, entendeu? O cara não é o seu inimigo. Ele tá no mesmo trabalho que você. É um esporte. Ele tá... É um esporte. Exatamente. Entendeu? A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Não saiam daí mais curiosidades sobre Marlon Sandro. Estamos de volta com o Vida Vivida, recebendo hoje o atleta de MMA, Marlon Sandro. Marlon, então você tem mais amigos no esporte. É, graças a Deus. Até hoje eu falo com os atletas que eu lutei aqui no Brasil. Só os que você venceu, né? Os que perdi. Não, não. Aqui no Brasil eu não cheguei a perder, não. Eu perdi só lá fora. Mas, tipo assim, até no Japão, que foi a minha última luta que eu perdi, perdi o cinturão do Sengoku. Você conversa até hoje? Conversei com ele, tipo, depois da luta. Depois ele tinha até quebrado o dente na luta, tinha perdido o dente. E ele foi, saiu da cidade dele. Eu tive que ficar lá uns dias e ele foi lá encontrar comigo. A gente bateu papo, conversou. Esse amigo é japonês? É, o japonês, japonês. É o Hatsu Hioki. E você fala alguma coisa em japonês? Só arigatô, gosamás. Ai, o que significa? É, muito obrigado. Kumbawa, que é boa noite. Eu parei que tem uma galera querendo falar com você. Então, falar um pouquinho do Marlon não é muito difícil. Porque é um cara que está sempre ajudando todo mundo, está sempre disposto a tudo. Acho que ele tem uma grande porcentagem na minha carreira também. Porque em épocas que eu pensei em desistir, ele foi lá e sentou comigo e falou que, pô, acredita. Porque eu já passei por isso tudo e você pode, você consegue. E hoje em dia eu estou, graças a Deus, tentando ir a chegar a um nível maior. E aí, primo, beleza? É, aqui para te mandar um recado. É, falar que te admiro muito pelo tudo que você passou e que veio passando. Entendeu que nada foi fácil na sua vida até hoje. Você veio conquistando ali, batalhando. E graças a Deus, Deus está te abençoando a cada dia a mais. Então é isso aí, um abração e fica com Deus. Então, o Marlon para mim é uma pessoa muito especial. Acho que desde o início ele está junto comigo. Me ajudou em várias maneiras, me ajuda até hoje. É um irmão mesmo que eu não tive, para mim, que eu conheci. Me acolheu na casa dele, sempre me ajudou. Então hoje, tudo que eu faço por ele é pelo amor que eu sinto pela pessoa que ele é. E é pessoa dedicada, humilde, procura ajudar todo mundo, se preocupa. Então, acho que para mim o Marlon é uma pessoa muito especial. Eu só tenho que agradecer a ele. E tomara que ele consiga muitas vitórias na vida dele. Valeu. Vocês são muito amigos lá, né? Com certeza. Foi o que eu falei. A gente é uma família. Eu tenho um Akron Dias, que é meu primo, de sangue mesmo. E eu sempre senti ver ele. Sempre ajudei ele da melhor forma possível de levar ele para lá. E hoje ele está ganhando tudo também. Hoje em dia, graças a Deus, ele está ganhando tudo. É campeão do Chotô Brasil, que é campeão das duas categorias, de pena e de leve. Entendeu? É um cara que tem um cartel impecável. Marlon, deixa eu te perguntar. Você já teve que enfrentar algum deles numa luta profissional? Não, não. Você enfrentaria se tivesse? Foi o que aconteceu. Eu tive uma proposta de lutar no Ultimate na época. E perguntaram se eu lutaria com o Aldo. E eu falei que ele não lutaria. Com certeza, a gente não tem como lutar com ele. Entendeu? E hoje em dia, eu fui para outro evento por causa disso. Marlon, e o que você faz para comemorar, depois que você ganha uma luta? Aí, quando acaba, fica mais aliviado. Graças a Deus, com a vitória, a gente sai, vai comer no Burger King, no McDonald's, vai comer besteira, vai comer alguma coisa. E vocês comem muito arroz, é verdade isso? A gente come muito arroz, muito macarrão. Muita massa. Muita massa. Muito carboidrato, a gente come bastante. E o que passa na sua cabeça, naquele minuto que você está entrando ali para lutar? Vocês vão todos concentrados. É, a gente sempre procura, passa o treino, a vida da gente passa toda ali. Caramba, eu passei por isso, eu sofri para caramba, para estar aqui. Eu não posso perder essa oportunidade. Eu tenho que estar sempre com a guarda alta, procurar defender as quedas, tentar derrubar. A estratégia da gente vai toda ali naquele caminho ali. Eu falava com o meu professor, com o André Pederneira, eu falava, caramba, André, isso é normal. Eu não estou sentindo aquele nervosismo que eu sentia. Mas a minha primeira vez que eu falo tal, eu estava com a mão assim. Era um torneio de duas lutas, eu estava assim, tremendo. E hoje em dia não, hoje em dia eu estou tranquilo. Quando começa a só cantar, você não sente dor, não sente nada. E aí só vai a estratégia na cabeça. Tem algum sonho que você ainda não realizou? Qual é o seu sonho? Qual é a sua meta profissional? Ah, eu tenho muitos. O primeiro sonho meu é tirar a minha mãe dessa vida de empregada doméstica. De dar uma vida melhor para a minha mãe. E de dar uma vida boa para os meus filhos, que é uma coisa que eu nunca tive. Mostrar para eles que nada vem fácil. Conseguir conquistar coisas para a minha comunidade, para onde moro no Santo Amaro. Não só o projeto, para que todos venham ter um caminho melhor, ter uma vida honesta, ter um trabalho. Eu acho que um dos meus sonhos é esse. Eu tenho vários, assim... Você hoje participa do Belator? Belator. Belator. Que é o segundo maior evento de MMA do mundo. Participar do UFC é um sonho na sua vida? Não, hoje em dia não. Hoje em dia não. Eu fico contente com as vitórias do Zé Aldo. Eu acho que o Acran Dias merece a oportunidade dele lá também. Entendeu? Então, eu acho que eu vou ficar contente. Isso é um sonho para mim também, por eles. Tipo assim, o sonho dele é o meu sonho dele ser campeão, continuar mantendo aquele cinturão ali. Porque não é só o suor dele. Ele tem consciência disso, que não é só o suor dele. É o meu, é o de toda a equipe, é de todo mundo, é do Dedé. Entendeu? Todo mundo se concentra para aquele momento ali, como se concentraram para o meu. Então, é isso. E a luta mudou a sua vida, né? Você quer deixar um recado para quem também tem esse sonho de ser um lutador? Ah, mudou, com certeza. Eu acho que, como eu falei, tipo assim, nada vem de graça, nada é fácil. Ninguém falou para mim que eu ia ser fácil. Tipo assim, escutei muita gente falar assim, pô cara, você é maluco, você vai fazer isso por causa de quê? Não vai te levar a lugar nenhum. Mentira, tá aí, viajando o mundo todo. Entendeu? Então, tipo assim, sempre acreditar no seu sonho, seguir ele, saber que você vai ter coisas, vai ter dificuldade na sua vida. Você vai ter empecilho, vai ter própria pessoa que acha que você vai achar que vai te apoiar, vai ser a pessoa que vai chegar e vai falar para você desistir. Entendeu? Vão te chamar de maluco, mas, tipo assim... Acreditar no sonho, sempre. Acreditar e seguir sempre. Marlon, infelizmente o nosso programa acabou. Foi um prazer recebê-lo aqui, muito obrigada. É, o prazer foi todo meu. Queria agradecer a todos vocês por esse apoio, essa força. E que depender de mim e precisar, tô junto. A gente tá aqui torcendo agora em todas as suas lutas, somos fãs. Com certeza. Obrigadão. Muito obrigada. Bom, Vida Vivida vai ficando por aqui. Pra enviar alguma sugestão pra gente, mande um e-mail para tvuniversidadecomc.com.br Pra rever nossos programas, acesse o site www.universidadetambémcomc.com.br Tchau! E até o próximo Vida Vivida. E até o próximo Vida 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 Vida. E até o próximo 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 Vida Vida.